Esse é o J Maxx Lançamento é só no canal do J Maxx Sempre lançando por um mundo Tem uma doga esperando por mim Ele bate o grito no meu nome Lá do bumbum já gostou da pade Fica empurrado né homem Na linda da sua fã do de alma Deve ser fã só durmo com ela Eu amo minha gustaría, eu não amo mais ela Só que vi salvo e mano pra dela No passado sabe eu subir mais Eu vou tomar tudo sim mais Eu estou fazendo por meus irmãos Me traga tudo o seu coração Eu não acho que eu seja bom Mas eu já fui pior Oito eu conquisto botando o meu dom Eu era de um pião Fogo nos assusta, azul que é bom Gente consumida por essa erva Quem não quer roupa, pode guardar sua pedra Vindo meu pescoço, nego de cega Viu esse tiro e ainda pula sua inveja Eu tô em canco Te tiro, te juro A grana eu faço Tem uma dote esperando por mim Ele bate o pitano, não é nome Mirei pro lado, vem mais a pessoa Bate, tem que empurrado, não é homem? Ela é ficando, eu só falo que ama Deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minha cara, eu não amo mais ela Fante, pide, salve, mano, pese ela O azul, a roupa azul Fala no pente Cheguei barrando o dente Eu sou o otário É teu imaginário Por um pote moro Te ganhei, otário Pum, pum, palaça, palaça, palaça Pum, pum, palaça Pum, pum, palaça, palaça, palaça Pum, pum, palaça Tenho uma dote esperando por mim Ele bate o pitano, meu nome Mirei pro lado, vem mais a pessoa Carta de pade Fica empurrado, não é homem? Tá limitando, eu só falo de alma Não deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minha cara, eu não amo mais ela Fante, pide, salve, mano, pede ela No passado sabe eu subi, mas eu vou do mundo Estima, yeah Estando fazendo com meus irmãos Estraizando eu no coração Eu não acho que eu seja bom, mas eu já fui pior Slay, oito eu conquisto botando meu dom Eu era de campeão, e fogo nos acertar Azul, que é bom, o carro faz duro Fala no tente, arranca o dente Sou pedidário, que é o imaginário Por um corte morro, te ganhei, otário Um, dois, três, quatro, veja, um, quatro Uh, uh, balançou, balançou, balançou Uh, uh, balançou Uh, uh, balançou, balançou, balançou Uh, uh, balançou Uh, uh, balançou, balançou Uh, uh, balançou Uh, uh, balançou, balançou Uh, uh, balançou Fuck, fuck, fuck Fuck, fuck, fuck Fuck, fuck, fuck Oh, fuck, fuck, fuck Não, 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 não pode dar alvalha Fica sem desfile Vale dar alvalha Olha a base Vem no dia dar alvalha Vem no dia dar alvalha Sua mesa tá fazendo mais estrago que a sua traição E a cama dobra que tamanho sem você no meu colchão Vale dar alvalha Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Poguita errada e desculpa o duvudo Poguita não volta de estrelar Poguita não esquece Poguita não esquece Poguita não esquece Poguita não esquece Poguita, volta de estrelar Poguita não esquece Esse é o D-K Maxx O cara que mais dispara a música doères Aumenta o volume ai Aumenta as caixas Porra! Eu prometo não vai procurar Mas isso não é meu dia de sorte Mas eu só foto no meu celular Não esqueça e me diz como é que pode Você me tirou do coração E me ganho do outro lado na praia Mas eu vou a vida de amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor comer Faz pra que esquecer Já que me ensinou a beber Me ensinou a sofrer Me ensina por favor comer Faz pra que esquecer Rapazes de São Paulo, do Paraná Lançamento é só no canal de Jay Mack Sempre lançando tudo no Eu vou te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição Dá muito ortezão Se envolve nega e não para Mas eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente chamava Rebola vem, rebola Eu te machucar daquele jeito que a gente gosta Rebola vem, rebola Eu te machucar daquele jeito que a gente gosta Gatinha só você Sabe enrolar Fazer qualquer coisa se apaixonar Gatinha só você Pega o coração Chega na desativa Gatinha só você Sabe enrolar Fazer qualquer coisa se apaixonar Gatinha só você Pega o coração Perde dar pensa Vai ser grata Vai usar Vem, vem Toma, couro Oi, poi, toma Essa piroca Oi, poi, toma Oi, poi, toma Essa piroca Vai, 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 vai Vai toma Rebola 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 Vai Vai trava Vai trava Vai trava Vai Vai Quica Vai Quica Vai Você tem que jogar pra mim Mostra a mulher Vai, rabetão Vai, vai, rabetão 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 Eu já falei que esse beat é biciato Vai, rabetão 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 Lançamento é só no canal de J Maxx Sempre lançando couro novo Que é v Terminal Vai, rabetão Vai, rabetão Que é vreo Aliconeja inocente Mas não é Faz um tipo de Sula Não é Indecentemente sabe como é Coincidentemente vim para ver qual é Olhei pra ela deu média Ela jogou pro Kevin Doida quer desenvolver Ela falou que tá me aqui, me pedindo chiclete E eu pensando emashi Imagina essa filha da papo Você é gostoso Gostoso é você de lado na minha cama Gritando bota, pedindo soco Botando tudo em você gostosa Rebole e joga, rebole e joga Rebole e joga, rebole e joga Jogando agora, jogando agora, jogando agora Gostoso Eu só gostei, eu rebolando Seu gana agora Seu gana agora Senta de frente, senta de costa Não toma toma, não bota 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 a 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 bota Muito ritmado, muito ritmado, é sim Lançamento é só no canal DJ Max Sempre lançando coro novo É nóis na fita, mané Ei, ô, piranhão tá na rádio E bora, amor E bora, amor De quatro tu toma De frente tu toma De ladinho tu toma Toma, toma, toma De quatro tu toma De frente tu toma De ladinho tu toma Toma, toma, toma De quatro tu toma De frente tu toma De ladinho tu toma Música Música Ela tá toda se querendo Desce de frente, desce de costa Ela desce até o chão Desce de costa Prepara o bumbum gatinha Bumbum bum 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 Esse é o pique do bailão Esse é o pique do bailão Pique, tira o inscrito Esse é o DJ Marcos O vinteiro do genito Hoje o DJ de tigre na vida É procurado da justiça Mete tudo na toquinha É uma falada das novinhas O paizão é foda Famoso em que se abarca Se piada é uma rajada Desfaxa safada Menorzinho que convocou Essas putas safadas O putão de meia-meia Com a Glock camuflada Se golfe safada Sem neurose, papo é reto O bia é um puto embolado Se brecha, o pente é certo O paizão mantou de nave Cheiroso e elegante Ação no ar do morrão Pra sentar pra tráfico Vai criar fogueta Ela faz aquele pique ritmado É piru na tua buceta E muita bala no blindado É piru na tua buceta E muita bala no blindado Pique, tira o inscrito Pique, tira o inscrito Pique, tira o inscrito Me explica Me explica Quer sentar nos faixa preta Que é da tropa do Inguiça Me explica Me explica Quer sentar nos metfilho Que é da tropa do Inguiça Quer sentar nos de raça Que é da tropa do Inguiça Quer sentar no DJ Que é da tropa do Inguiça Quer sentar no dar moleque Que é da tropa do Inguiça Vai, vai, menina Vai, vai, menina O que eu quero é... Maravilha Eu quero... Coro, 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 cor Mas eu não quero um de cada vez, eu quero todos ao mesmo tempo. Mamãe, eu não quero ver calinha de anjo, eu quero verde sem marco porque ele vai quebrando tudo no baile hoje. Com mapas é só brotar que fica limpa a lista, então senta pro Bertolossi e mamar o cabelinho. Enquanto o trem passar, você vai ver, vai rebolar, se obedecer. Queda de andar, então qual vai ser, rapazela, vamos foder. Me pediu balão e eu apertei, sento de um jeito que eu gostei. Hora que quiser pode vir que tem, que a tropa do mar se encheu é o trem. Bertolossi é o trem, cabelinho é o trem. Tanto do me que vai botar, botar. A gente vê que não bate, amando os homens, so move on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancin' with somebody. If you don't believe that anything can stop me. Don't show up, don't come out. Don't take care enough, tell me it's scary. É for sure quem do soldado. Aqui em Paris. 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 A Pepe Cadela chora mais Que a carga do vapor A Pepe Cadela chora mais Que a carga do vapor Vai dar a stat flexiona Eu não sei que te botou Vai dar a stat flexiona O 2K que te botou Vai dar a stat flexiona R que te botou Vai dar a stat flexiona O BD que te botou Vai dar a stat flexiona O 2D que te botou Vai dar a stat flexiona Vem para que te botou Veio lá dos alemão Nós pega e tá com a vara Se ele não gostar Manda vir resolver na p... Me bota Anda vir resolver na p... Anda vir resolver na p... Vai dar a stat flexiona Mano, o Irã que te botou Vai dar a stat flexiona MK que te botou Vai dar a stat flexiona O BI que te botou O TASTO que te botou Ela me viu aqui no dig, eu sou um cara inteligente Parou do meu lado, ficou olhando pro meu pente Viu que eu tava trajado, cabelo cortadinho Com a farda da Lacoste, bigode infininho O coroa que falou que essa mina é mercenária Na juta ela é rica, no c... é milionária O titio que falou que essa mina é mercenária Na juta ela é rica, no c... é milionária O DJ que falou que essa mina é mercenária Na juta ela é rica, no c... é milionária O DN que falou que essa mina é mercenária Na juta ela é rica, no c... é milionária O GB que falou que essa mina é mercenária Na juta ela é rica, no c... é milionária E o Diki que falou que essa mina é mercenária Na juta ela é rica, no c... é milionária Mãe, eu não quero ver carinha de anjo Eu quero ver DJ Max porque ele vai quebrando tudo no baile hoje Eu vou tomar um banho de chuva na Escócia Eu vou tomar um banho de chuva na Escócia Eu vou tomar um banho de chuva na Escócia Eu vou tomar um banho de chuva na Escócia Eu vou tomar um banho de chuva na Escócia Eu vou tomar um banho de chuva na Escócia Eu vou tomar um banho de chuva na Escócia Eu vou tomar um banho de chuva na Escócia Eu vou tomar um banho de chuva na Escócia Eu vou tomar um banho de chuva na Escócia Eu vou tomar um banho de chuva na Escócia Eu vou tomar um banho de chuva na Escócia Eu vou tomar um banho de chuva na Escócia Eu vou tomar um banho de chuva na Escócia Eu vou tomar um banho de chuva na Escócia Eu vou tomar um banho de chuva na Escócia Eu vou tomar um banho de chuva na Escócia Eu vou tomar um banho de chuva na Escócia Eu vou tomar um banho de chuva na Escócia Ficou no chão, ficou de pato Abolando, gosto de te ver Mamãe, eu não quero ver caídas de anjo Eu quero ver de Zeynard Porque ele vai quebrando tudo no baile hoje A gente tem que dar o pássaro aqui Nesse rica faz a movimentação Do jeitinho, é divina Veste com o meu coração E meu filho fez o pássaro Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com um amante se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender 01 sempre foi ela, 02 você Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica Tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica Tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica Tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Lançamento é só no canal DJ Max Sempre lançando couro novo Lançamento é só no canal DJ Max